Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós somos agradecidos ao Senhor por essa tão grande oportunidade, eu gostaria de saber se nessa noite aqui nós temos irmãos de outras denominações, temos alguém aqui de outra denominação que não é da Assembleia de Deus, aqui temos uma, lá na galeria, aqui também, Glória a Jesus, meus queridos irmãos, esse culto é o culto reviver, onde é um trabalho feito por intercessão, oração, onde nós apresentamos a Deus as causas impossíveis, mas para nós darmos continuidade a esse culto nessa noite, eu quero aqui só fazer uma observação e aí a gente vai continuar o culto, é que que no dia 8 de fevereiro, nesta igreja, em um plenário, uma igreja cheia, foi lido pelo nosso vice-presidente da nossa capital, presidente, também estava presente aqui, o conselho de ética da igreja, a igreja vai fazer 90 anos, irmãos, amanhã, dia 18 de fevereiro, é uma igreja que tem uma história, é uma igreja que não foi construída, nem formada, nem fundamentada, nem uma esquina, é uma igreja que tem uma trajetória, e nós como ministro da igreja, um pastor, faço parte dessa convenção, e que também faço parte do conselho de ética desta igreja, eu quero só aqui trazer informação para quem é visitante, é que no dia 8 foi feita uma leitura de um documento, uma portaria, deliberada pelo conselho de ética desta igreja, o qual dizia, que o senhor Paulo Vieira de Figueiredo, ele estava proibido, entrar nos nossos templos da Assembleia de Deus, em Aracaju, presidida pelo reverendo Virgínio José de Carvalho Neto, para quem não sabe, a causa pela qual ele foi proibido, é que nenhuma santa ceia, visto que ele já tinha sido disciplinado, ele forçou o ato de fé dessa igreja, mais importante, que é a santa ceia do senhor, nós temos a filmagem, e ele veio acima de mim, e tomou o cálice, e comer o pão, a filmagem está gravada, e está no processo judicial, nós queremos nessa oportunidade dizer também, que no dia 8 de fevereiro, foi lido nesta igreja, uma portaria, o qual ele teve a oportunidade, para se defender, daquilo que estava sendo acusado, por duas vezes ele foi notificado, com o direito de mandar um representante, e ele assim não fez, não considerando, a notificação que foi recebida, porém, eu quero nessa noite, baseado naquilo que foi tomado por decisão, no conselho de ética desta igreja, para que a gente possa entender, que a obra de Deus, ela é feita, com ordem e com decência, então, para que a gente possa entender, vocês que aqui estão, foi dada toda a oportunidade para que ele pudesse defender, nem ele veio, e nem tão pouco mandou um representante, então, por conta disso, foi decidida a proibição dele, em todos os nossos cultos, em todos os nossos templos, para a Assembleia de Deus, então, eu quero me reportar ao senhor, Paulo Figueiredo, que para a gente continuar o culto, eu quero convidar o senhor a sair do templo, eu quero convidar aqui os vigilantes, e convidar o senhor para sair, eu não tenho nada para discutir com o senhor, tá bom? Os vigilantes, por favor, podem tirar ele do templo, a Bíblia, está filmando, não precisa ser a senhora filmar não, está filmando aqui, viu? Pode filmar, os vigilantes podem tirar, é, girei, não, segura um pouquinho, olha, por favor, é lei, que ninguém pode perturbar a ordem do culto, e o que ele está fazendo é isso, por favor, se retire, girei, não, por favor, tire ele, tire ele do templo, o senhor também pode tirar ele do templo, pode tirar ele, por favor, tire ele, tire ele, pode tirar a ordem judicial, pode tirar ele, tire ele do templo, tire ele, girei, não, tire, é uma ordem, tire, pode tirar, ele quer colocar a igreja contra o ministério, pronto, pode tirar, ele quer dar uma de vítima aqui na igreja, é o que ele queria era causar isso, se vitimar, por favor, girei, por favor, tire ele, por favor, tire ele, por favor, tire ele, se ele não sair, chame a força policial, pode tirar, tire, 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 pode tirar, era isso que ele queria, pode filmar, filme, não, pode tirar, eu não quero conversa, pode filmar e tire ele daqui, pode filmar e tire, tire, pode, 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 pode tocar, girei, não, tire ele, pode tirar, pode tirar, pronto, a ordem judicial, dê licença, pronto, olha, deixa eu dizer uma coisa, posso, posso, posso e estou fazendo, tire, 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 pode filmar, tire, pode filmar, tire, era isso que ele queria, perturbar o culto, é lei que não pode perturbar a ordem do culto, ele está perturbando, pode tirar, girei, girei, não, tire ele, meus irmãos, olha, foi filmado, tem prova, se é isso que ele, olha, eu não quero ouvir o senhor não, pode tirar, pode tirar, pronto, descumpriu a ordem, tá bom, então vocês venham a perturbar, sobre todo nome, eu sei, tira ele, tira ele, tu és signo de louvor, eu cantarei, tão grande, meu Deus, se ele não sair, eu chamo a polícia, e vamos ver quem está certo, cantarei, tão grande, meu Deus, cantarei, tão grande, meu Deus, e todos hão de fé, cantarei, tão grande, meu Deus, sobre todo nome, eu sei, tu és digno de louvor, eu cantarei, cantarei, tão grande, meu Deus, cantarei, tão grande, meu Deus, cantarei, tão grande, meu Deus, cantarei, coração grande, meu Deus, e quantas demanded, meu Deus, cantarei, não, pode енный, meu Deus, cantarei,ётсяso que não, eu sei, tira ele, tira ele, tira ele, tira ele, tira ele, zstra ele, tira ele, tira ele, tinha ele, tira ele, tira ele, tira ele, sempre engano, Eu cantarei com grande humildade Sobre todo o nome é o seu Do ex-signo de louvor Eu cantarei com grande humildade Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se culpado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Meus irmãos, eu quero convidar a todos a ficar de pé Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus Todos amam de pé O Deus é o meu Deus Sobre todo o nome é o seu Tu rei, sigo de louvor Eu cantarei quão grande é o meu Deus Meus irmãos, sigo aí, Fábio Ô, Gileno Gileno, se ele tiver ordem A gente vai estar desculpindo a ordem Mas pode sair Vamos Deixa eu orar Pronto, vou orar Gileno, ou você tira ou chama a polícia Pronto 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 Deixa aí como é que vai resolver Meus irmãos, vamos orar Vamos orar Vamos orar Enquanto Vamos pedir a Deus aqui Que toma direção Se era perturbar a ordem do culto Ele conseguiu Ele conseguiu perturbar a ordem do culto E a gente vai orar Tá bom? Eu só tô cumprindo aqui o decreto Que foi feito pela A igreja Vamos estar orando Enquanto a polícia não chega Senhor Deus e Pai Em nome de Jesus O Senhor conhece todas as coisas Eu quero te pedir, Senhor Que nessa noite Queremos entregar essa causa em Tuas mãos E te pedir a Sua misericórdia Para a Tua igreja, Senhor Que no dia de amanhã Completa 90 anos Pai Nós nunca vimos isso E nós percebemos, ó Deus Que tudo isso acontece Para entristecer E macular o nome da Tua igreja Pai, em nome de Jesus Nós oramos e te pedimos Que o Senhor possa abençoar o Teu povo Abençoar a Tua igreja E que em tudo o Seu nome seja glorificado Assim, ó Deus Nós oramos e te pedimos Que nos leve Aos nossos lares em paz Debaixo da Tua proteção E te pedimos, ó Pai Que tenha misericórdia Das nossas vidas E que em tudo o Seu nome seja glorificado Assim oramos E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Como a intenção Era perturbar a ordem do culto O culto foi perturbado Por tudo isso Nós dizemos Que a graça Do Senhor Jesus Cristo O grande amor de Deus E a doce Consolação do Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus Desde agora E para sempre Amém Que Deus em Cristo Nos abençoe Ok? Agarro aí Tchau 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 Tchau